Sexta-feira, 9 de julho, veja os destaques da semana. Erechim não bate meta de vacinação contra a gripe. Preço do gás de cozinha fica 6% mais caro e chega a 105 reais na cidade. E ainda, município volta a oferecer o Pré-Enem, um curso preparatório gratuito para estudantes. Essas e outras informações você acompanha agora, no Câmara Notícias. Olá! Erechim está longe de bater a meta de vacinação contra a gripe H1N1. Em razão da baixa procura, a Secretaria Municipal de Saúde expandiu nesta semana a vacina para toda a população. A imunização vale para pessoas com mais de 6 meses de idade. No município, devem ser imunizadas 40.852 pessoas. Só que até o momento, foram vacinadas 24.879 pessoas. Ou seja, 58,5% do planejado. Agora, a gente fala de economia. E o assunto que está tirando o sono do brasileiro é o segundo aumento consecutivo do gás de cozinha. Com o reajuste, o produto está 6% mais caro. A repórter Caen de Carvalho traz outras informações. Com o reajuste da Petrobras, o valor do gás de cozinha está 6% mais caro. Em Erechim, segundo os proprietários das revendas, esse aumento representa um incremento de até R$ 5,00 no valor final do produto. Os comerciantes consideram a elevação do preço prejudicial para o setor, porque é preciso contabilizar o valor do reajuste do combustível e dos impostos, o que acaba gerando o valor final do botijão de 13 quilos, que aqui na cidade deve chegar até R$ 105,00. O auxílio emergencial foi prorrogado por mais três meses. Segundo o governo federal, os valores que variam entre R$ 150,00 e R$ 375,00 serão mantidos. Cerca de 40 milhões de brasileiros vão receber o benefício. Pequenas trabalhadoras e gigantes na tarefa de manter ativa a biodiversidade brasileira. As abelhas contribuem muito nessa preservação. Nossa equipe conheceu espécies sem ferrão. Confira na reportagem. Pequeninhas nativas sem ferrão e melhor, que proporcionam alegria e histórias no ambiente familiar. Essas abelhas podem ser criadas no quintal. Na casa do Luiz e da Sandra, são 15 caixas de colmeias de várias espécies. Nós temos aqui sete espécies de abelhas nativas. A nossa produção é totalmente um hobby que nós temos aqui, na verdade. Então, nós temos essas abelhas para ser um complemento na vegetação, na flora que a gente tem aqui ao nosso redor. E, consequentemente, também a gente usa isso para coletar algum mel, que é um mel medicinal para nossas filhas, para a gente usar eventualmente. A variedade de flores encanta e é o habitat perfeito para as abelhas, que com polinização contribuem para a manutenção da biodiversidade da região. O nosso objetivo é justamente que outras pessoas, outras famílias, também se desafiem a essa criação das abelhas sem ferrão, inúmeros benefícios que ela traz e que, além dos benefícios relacionados à questão da biodiversidade, das espécies, do meio ambiente, do respeito, essas abelhas, elas nos ensinam muita coisa e nós também queremos aproximar essas atividades, essa experiência com outras pessoas e nós, enquanto em Mater, estamos também no escritório municipal do seu município, nós temos também orientações mais relacionadas à parte técnica. A diferença dessas abelhas e das abelhas com ferrão é que as trigonas e as melipônias podem ser criadas em casa e até mesmo por crianças. Nós começamos justamente para nossas filhas começarem a se interessar por isso, né? E quando elas eram pequenas, elas iam de canudinho tomar o mel das abelhinhas, né? Quando eram pequenas, né? Então, elas começaram a criar um vínculo com isso, até nós estendemos isso para o nosso afiliado, ele tinha um ano, mais ou menos, lá em Pinhalzinho, quando a gente deu uma caixa de mandaçaia para ele, né? Então, ele criou um amor com essa caixinha de abelha, né? Foi um aniversário que a gente deu para ele e hoje eles estão com umas 20 colmeias. E é ele, tem 5 anos, é ele que cuida e fica olhando e avisa quando tem as invasoras, porque tem as limão, umas abelhas que são saqueadoras, então elas saqueiam a colmeia das outras abelhas e ele fica eufórico, né? Com essas abelhas. O passatempo com as abelhas sem ferrão virou produção familiar, um mel com sabor cítrico e de uso medicinal. Foi aprovado na sessão ordinária dessa semana o projeto que cria o curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. O ProENEM já era oferecido aos estudantes de escolas públicas de Erechim desde 2011, mas o curso foi interrompido nos últimos 4 anos. Com a aprovação dos vereadores, o preparatório volta a ser uma realidade no município. Hoje a gente vai ficando por aqui. A você que está com a gente, siga acompanhando a nossa programação pelo canal 16 da NET, YouTube e redes sociais. Até a próxima e um bom final de semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho